Educadores, eis a missão de elevar a máxima potência o valor atribuído ao aluno e a sua existência. De avaliar essas figuras, de linguagens admiráveis, expressões corporais e sentimentos indecifráveis. Também de estabelecer a plena e integral educação, física já inserida em sua inércia, com movimento em ação. Afinal, o aprendizado é algo natural, intrínseco, real e, por que não, social? Como a química existente entre o professor e aluno, a filosofia que eleva o pensamento ou a geografia que segue seu rumo. Educar é a arte de resgatar os valores conquistados ao longo da história e jamais esquivar-se da memória e bela missão de ser professor. É na escola que o aprender se resume em sua essência e é com base na ciência que educamos com amor. Legenda Adriana Zanotto